agora então é mais uma missão de gta 5 é para fazer aqui manter um b no mapa é o peito o trevo é seu truta o jimmy o jimmy de santa chegando na parada bom que você voltou meu pai anda comportando que nem aquele jeito sempre do jimmy né fofarrão bora então ah até sei quem é esse cara vai ser aquela parada de legalização da maconja não é chatão ser obrigatório essa missão aqui velho a missãozinha bem sem graça mano vamos ver o que ele quer o que ele vai falar dessa vez né legalize smoke Você tá brincando de me enganando? Eu faço um monte de dinheiro vendendo isso, ok? A última coisa que eu posso lidar é legalização. Agora, se engana! Pegue uma droga. Não, eu não... eu não... eu não vou fumar mais. Interferirá com a velocidade. É, é... é realmente bom a maconha. Ok, dá pra... É, o Tira vai perder uma grana, né? Agora ele falou aí. Sim... É uma verdadeira meia contemplativa, não é? Que vem daqui? Aqueles clãs por lá... O que se isso nunca brilha? Aquele que gosta de reserva? Tudo! Vamos lá filhos, escurra! Eu posso também simplesmente segurar o click que ele vai atirando, né? Beleza! Tira-lhe pegue na sua boca! Cadê-lhe que fracassada e você cai na van? Isso é um jogo sem pular lá! Por que eu não estou vendendo essa coisa? Morra! Uma alucinação! Veja você! Você é uma brincadeira! Finalmente eu pude! Isso é tudo! Essa é a melhor viagem de novo! Deixa esses palhaços virem pra cá. Deixa eles virem. Nem dá pra ver os caras direito, mano. Essa neblina aí. Tem que ser os caras! Vamos! Você está assustando os crianças agora! Cadê, mano? Não é aqueles dois, não. Aqueles dois ali é pedestre. Tá, ele deve estar dentro desse negócio aqui. Ou atrás, né? Ah, deve estar atrás do... O que é isso? Ah, está atrás da paredinha aqui, ó. Estou me tornando um carasco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa, mais um aqui, velho. Vamos lá! O que é isso? Dois por um ali! Que isso? Ah, zoou demais, velho. Treva morreu. Lógico que morreu, mano. Quando eu saí sem palhaço uma vez ali, que é o quê? Que é que eu fico vivo? Pô. Ah, mate espalhando. Que palhaçada, rapaz. Chatão, mano. Parece que está meio adiantado isso daqui agora. Ah, muito doente, mano. Começou a sair sem parar, velho. Começou a sair sem parar, velho. Começou a sair sem parar, velho. Deve sair uns 20 palhaços de cada van, mano. Deve sair uns 20 palhaços, mano, de cada van. Beleza. Bora vir por aqui, então. O maluco fazia uma palhaçada. Ha, palhaçada, velho. Palhaço, palhaçada, né? O trocadilho. Beleza. É ali que o negócio empesteia, mano. Não vou nem matar esse camarada ali. Vamos passar reto aqui. Ó, começou a sair um monte agora. Esconde. Corre. Nem vai, não dá. Eu começo a matar e começam a sair vários, mano. Olha isso. As antenas. E naquela hora eu tava matando muito rápido, mano. Agora foi rapidinho. Não falei muito mais rápido. A cabeça foi... Não é bem. Como você sabe, é por isso que eles querem nos suprimentos. Meu Deus. Foi muito interessante falar com ele. Que diabos foi isso, hein? Foi horrível. Eu acho que não foi isso. Até parece que essa maconha tá pura, né? É, golpe preventivo. Um de quatro. Não sei que é isso, não. Mano, é isso então. É, até a próxima. Valeu. Valeu aí também. Tá pedindo ajuda por quê, coroa? Chega mais. Tem pra você também. Ué. Clicking um pouco. Ai.